Duas formandas do curso de fisioterapia da Unify foram aprovadas em cursos de pós-graduação na Unicamp. Ana Maria da Silva foi aprovada em segundo lugar no curso de fisioterapia aplicada à saúde da mulher. Então, foi um incentivo da professora Laura, ela sempre esteve do meu lado, até me incentivou no TCC. E aí a gente começou a fazer o TCC das ratas e aí eu apaixonei nessa área de saúde da mulher. E aí eu falei assim, tenho que fazer isso para a minha vida porque eu amo isso. Aí eu prestei a prova da Unicamp e aí eu fiz a entrevista e eu passei em segundo lugar na entrevista. Já a Estéia Fernandes foi aprovada no curso de fisioterapia neonatal. A gente teve um curso que a professora Rebeca, ela trouxe a professora Fabiana lá da Unicamp. E ela orientou a gente e foi aí que eu me apaixonei por ter neonatal e pediátrica e fiquei conhecendo e pude ter mais contato. Para as duas, o apoio e incentivo dos professores e da faculdade foram essenciais. Eu tenho muito a agradecer a professora Rebeca, a professora Regiane e a minha orientadora Érica, que foram meio um caminho para eu poder estar conseguindo e estar realizando esse sonho. Porque essa área é uma área que eu gosto muito, é uma área que a gente não encontra aqui na nossa cidade e que através delas foi possível conseguir entrar, que não é uma coisa tão fácil. E eu só tenho a agradecer. Foi uma alegria, a família também toda orgulhosa e principalmente por saber que a faculdade incentivou e sempre ajudou a gente nos estudos. Sempre foi o principal apoio que eu tive para conseguir essa vaga. Para a Esté, a conquista da disputada vaga é resultado de muita dedicação e esforço. Vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício, vale a pena correr atrás do que a gente ama, do que a gente sonha.